Olá, aqui é o professor Bicini. Você sente muita dificuldade de resolver equações matemáticas? Você sente dificuldade em estudar exatas? Fica perdido na hora que vê uma equação? Então fique de olho nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você um aplicativo que vai ajudar você a resolver as equações matemáticas e ajudar você a aprender exatas com muito mais facilidade. Mas primeiro, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu sempre passo dicas para que você possa aprender com qualidade, para conquistar o resultado que você deseja. Se você está retornando aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembre-se depois de clicar em gostei aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com o seu amigo. Antes de mostrar para você o aplicativo, eu só quero falar uma coisa rápida. Estamos iniciando hoje, agora com esse vídeo, mais um novo programa aqui no nosso canal, que vão ser os aplicativos para estudar e aprender. Esses aplicativos que eu vou mostrar para você são aplicativos para ajudar você a estudar, aprender com mais facilidade, descobrir novos conhecimentos, melhorar o seu cérebro e a maneira como você aprende. Para que você consiga vencer nos estudos e na vida com mais facilidade. Então todos os aplicativos eu testo antes, verifico e junto com uma análise do aplicativo, eu quero passar para você também dicas de como você pode aproveitar esse aplicativo para melhorar ainda mais a sua maneira de aprender, para que você tenha mais resultados. É muito importante depois de você assistir esse vídeo, principalmente agora como esse é o primeiro, deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa nova série, o que você acha que poderia melhorar, se você gostou, se você tem dicas de aplicativos, gostaria que eu analisasse aqui, pode colocar aqui embaixo que é importante para a gente sempre melhorar aqui a qualidade do conteúdo do nosso canal. Agora que você já sabe que essa é uma série nova, eu quero mostrar para você o aplicativo de hoje. O aplicativo de hoje é o Photomap. Dá uma olhada lá, esse é o Photomap. Esse é um aplicativo específico para resolução de equações matemáticas. Eu vi esse aplicativo como sendo um dos mais baixados da iTunes, e aí eu quis dar uma verificada de como ele funciona, como que ele é, e passar algumas impressões como especialista de aprendizagem e professor que eu sou, para ajudar você a ter um desempenho melhor com o seu aprendizado. Então o que eu vou fazer agora é mostrar para você como ele funciona, e logo em seguida eu vou passar as dicas para facilitar ainda mais o seu aprendizado com esse aplicativo para resolução de equações matemáticas. O mais interessante do Photomap é que ele resolve equações matemáticas apenas apontando a câmera. Eu vou abrir agora o aplicativo aqui no meu celular. Bem, agora você está vendo aqui minha mesa, tem aqui a folha com as equações matemáticas. Eu vou mostrar para você como que ele resolve de maneira muito rápida todas as equações. Ele é simples, na hora que você abre ele, ele já aparece aqui, a câmera do celular já aberta para você poder fazer a leitura das equações. Dá uma olhada lá. Então aqui eu tenho várias equações que eu escrevi, eu vou abrir primeiro essa mais simples, dá uma olhada. Olha lá. Tocou uma musiquinha? Ele já leu a equação e aparece aqui embaixo a resolução da equação. Quando eu clico nessa setinha aqui embaixo, ele mostra para mim a resolução. Além de ele mostrar o resultado, ele mostra como foi resolvida essa questão. Isso que é muito interessante. Dá uma olhada lá. Então ele coloca, multiplique os números, depois some os números. Se eu clicar nessa setinha bem aqui do lado, olha, se eu clico aqui, ele aparece. Multiplique os números primeiro, ou seja, 25 vezes 3, 75. Se eu fechar aqui e abrir o outro, olha lá, some os números. Então olha, 75 mais 45, 120. O que é muito interessante nesse aplicativo é, além de ele dar a resolução, é ele mostrar o passo a passo. Isso ajuda no seu aprendizado. Eu já vou falar como que ajuda no seu aprendizado. Vou abrir agora uma outra equação, um pouco mais complexa, para você ver como ele funciona. Vou abrir essa aqui, olha lá. Pronto, já fez a leitura. Olha lá toda a resolução da equação. E no final ele ainda apresenta um gráfico. Dependendo da questão, ele mostra um gráfico com a resolução dessa questão. Isso é muito interessante porque algumas questões exigem o gráfico e ajuda você até a montar o seu próprio gráfico. Vamos olhar lá a resolução juntos. Olha lá. Ele mostra 4x² divida ambos os números por 2. Então se eu clico na setinha, eu vejo lá. Olha lá. Se eu clicar numa setinha que tem aqui para expandir, olha só. Ele mostra para mim. Olha lá. Divida ambos os números por 2. 4x² dividido por 2, tal, tal, tal. Se eu clico na setinha de baixo, ele já mostra. Calcule o quociente. x², clico na setinha da direita. Olha lá. Mais 4x. Calcule o quociente. 4x mais 3. Olha lá. Ele vai me dando passo a passo. E assim eu vou descobrindo como foi resolvida essa equação. Se eu quiser, eu também posso clicar aqui nesses três pontinhos em cima. Eu posso adicionar ela ao favoritos. Mostrar o gráfico. Eu clico no gráfico, ele já pula direto para o gráfico. Eu também tenho aqui compartilhar, editar problema e assim sucessivamente. Nesse caderninho aqui na parte de cima, olha lá. Eu tenho os favoritos. Eu já tenho uma equação de favoritada aqui. Então você pode salvar várias equações que você acha que são importantes aqui na área de favoritos. Dá uma olhada lá. E também tem o histórico de todas as equações que foram resolvidas. Beleza? Ele também conta com uma calculadora. Ou seja, se você quiser, uma calculadora com várias funções. Se você quiser, pode usar essa calculadora para montar a sua própria equação sem ter que usar o recurso da câmera. O que é muito legal é que ele é muito rápido. Então se eu aponto para uma equação, olha lá. Pronto. Foi resolvido. Ele é muito rápido para poder identificar a equação e já mostrar os resultados para mim. No final ele tem a opção aqui, ó. Esta solução foi útil? É sempre interessante você clicar em sim porque isso ajuda o aplicativo a melhorar cada vez mais os seus resultados. Bem, agora que você já viu como funciona o aplicativo e como ele é fácil e simples, você deve estar se perguntando. Poxa vida, professor Piscini. Você sempre tem falado para a gente que tem que desenvolver o aprendizado, estudar e tal. E você me mostra um aplicativo que resolve as equações e entrega elas prontas. Ele faz muito mais do que isso. Antes, é importante deixar claro. Como que você aprende um conteúdo de exatas, um conteúdo de matemática? São dois pontos importantes. Primeiro, exatas e matemática é um conteúdo cumulativo. Ou seja, você acumula o conhecimento para poder conseguir realizar as equações com facilidade. Vamos ao exemplo. Por exemplo, numa equação como esta aqui, eu tenho multiplicação, adição, subtração, várias funções matemáticas. Se você, por exemplo, eu estou fazendo uma equação dessa e eu não sei como que funciona a adição, ou eu não sei fazer uma adição, né? Eu não sei como que ela funciona. Eu não consigo resolver a equação. Então, eu tenho que voltar para entender aquela parte da teoria. O que é interessante nesse aplicativo é que ele mostra como é feita a resolução. Então, aí vem o segundo ponto e a segunda dica na questão matemática. Você entender como se pensa em matemática. Olha que interessante. Você viu que naquela primeira questão que eu mostrei, ele mostrou ali 25 vezes 3 mais 45. Ele falou, primeiro, multiplique. Eu sei que isso parece bem simples, né? Mas pense o seguinte. Se, ao contrário, eu fizesse a adição 3 mais 45, eu teria 48. Eu teria que fazer 25 vezes 48, o que é muito mais complicado. Quando você aprende a pensar em matemática, aprende a resolver as questões, isso facilita o seu aprendizado. E uma equação que você consegue resolver, você consegue transpor aquele raciocínio daquela questão para uma outra equação que é parecida. E assim você vai aprendendo cada vez mais. Você sabe que em matemática e exatas, a prática é muito importante. Por isso eu acho que esse aplicativo, ele pode te ajudar a acelerar o seu aprendizado em exatas. Porque você vai resolvendo questões. Não conseguiu resolver aquela questão? Joga o aplicativo, ele te dá a resolução e você entende como resolve. Mas, professor Piscini, pode haver pessoas que não vão nem estar aí para a resolução. Elas só vão resolver a questão e pronto. É verdade. Mas é de cada pessoa. Se a pessoa não quer aprender, se ela não quer se dedicar, aí é um problema dela, não posso fazer isso por ela. O que eu estou mostrando para você é uma dica de utilizar esse aplicativo como uma ferramenta poderosa para o seu aprendizado. Além de você resolver a equação, aprender até que chegue um ponto que você não dependa mais dele. Você consiga resolver todas as equações simplesmente por si. Use esse aplicativo de uma maneira intensa agora para você ir descobrindo as novas equações e aos poucos você vai eliminando ele e tornando o seu raciocínio em exatas e matemática muito mais rápido. Viu como esse aplicativo é legal? Viu como ele é interessante e como ele pode ajudar você realmente a melhorar o seu aprendizado em matemática? O que eu recomendo que você faça agora é faça o download desse aplicativo. Tem na iTunes, deve ter na Play Store também. Você faz o download e começa a usá-lo para você ver como funciona e ir aprendendo, desenvolver esse raciocínio na matemática e na área de exatas. Só uma curiosidade rápida, eu acho que ele não resolve as equações de física porque eu tentei testar aqui com uma equação que eu puxei na internet do Einstein. Eu falei, vamos ver se esse aplicativo funciona. Ele não funcionou, tá? Então tente somente com as equações matemáticas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse aplicativo, clique em gostei aqui embaixo. Partilhe com aquele seu amigo que tem dificuldades em matemática. Fala, fulano, olha esse aplicativo aqui que o professor Piscini está indicando. Vai ajudar muito no seu aprendizado. E lembre-se, como nós estamos começando essa nova série, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou, se você gostou e passando a sua recomendação de aplicativo. Professor Piscini, gostaria de saber a sua análise e as suas dicas desse aplicativo aqui que eu estou usando. Vai ser muito bem-vindo e pode ajudar a construir mais conteúdos legais aqui no canal. Então é isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.